Olá meus amores, tudo bem depois de 5? Tudo bem com vocês? Tia Milene está aqui super bem, super animada e hoje nós vamos começar invocando a Santíssima Trindade, todo mundo cantando lembrando que é pra fazer com a mãozinha direita, tá bom? Todo mundo fazendo comigo Que bom é poder estar aqui Amando, adorando e exaltando A Santíssima Trindade que estará Aqui para fazer santo lugar Todo mundo Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Louvemos e adoremos, dá o nosso destino Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém Pode ficar, Senhor, neste lugar Muito bem meus amores, agora vamos rezar um Pai Nosso bem bonito Para agradecer tudo que Deus nos dá Então abre essa mãozinha aí Olha, reza comigo, a Tia Milene Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cairmos em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Muito bem, crianças Que Deus possa nos abençoar Possa cuidar de cada um de nós Cuidado da nossa família, né E temos que agradecer sempre por tudo que Deus nos dá Então, amores Sangue de Cristo Salvai-nos Muito bem Para começar a nossa atividade, nossa aula Nós vamos fazer o quê? Vamos cantar É, você tem que cantar também comigo, tá bom? Vamos lá cantar uma musiquinha do Guto Todo mundo cantando Não é para ninguém ficar parado aí, não Guto bate com um martelo Uma mãozinha, olha Guto bate com um martelo Então, bati com dois Dois mãozinhas Dois martelos Dois martelos Guto bate com dois martelos Então, bati com três As mãos e uma perna Três martelos Dá para ver, mas eu estou mexendo aqui minha perninha Então, bati com quatro Guto bate com quatro martelos Quatro martelos Quatro martelos Guto bate com quatro martelos Então, bati com a cabecinha Guto bate com cinco martelos Cinco martelos Cinco martelos Guto bate com cinco martelos E depois vai dormir Acorda aí! Guto bate com um martelo Um martelo Um martelo Guto bate com um martelo Então, bati com dois Guto bate com um martelo Dois martelo Cinco martelos, boto o bate com cinco martelos e depois... Cansei, deu fácil, veio aqui com a tia Milene. Então, vamos agora começar nossa atividade? Sim, 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 sim. Nós vamos relembrar um pouquinho sobre a letra G. Nossa amiguinha, a letra G. E, crianças, vocês sabiam que quando você coloca a letra G, vem aqui, ó, letra G, com alguma vogal, né? Quais são as vogais? Vamos lá. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. E quando você coloca a letrinha G com alguma dessas vogais, elas vão te dar um som diferente. É, cada sílaba vai ter um som diferente. Quer ver? Vamos lá comigo, olha. G com A, GÁ. G com E, GÉ. G com I, GÍ. G com O, GÔ. E G com U, GÚ. Muito bem. E, crianças, agora é só você. A tia Milene vai misturar por aqui, aí esse labezinho você vai falar sozinha aí em casa, tá bom? Que sílaba é essa daqui? Isso. E essa? Isso. Que sílaba é essa daqui? Muito bem. E que sílaba é essa daqui? Olha, vocês sabem. E aí, meus amores, essas sílabas, elas podem formar muitas palavras. É isso mesmo. Ó, você conhece algumas palavras que começam com a letra G? Vamos lá, então. Começando com a sílaba GÁ, tá bom? Vou colocar aqui, também eu vou falar e você fala aí em casa, tá ok? Vamos lá. G com A é GÁ. Não é isso? GÁ de quê? Isso mesmo. Vou falar outra aqui. GÁ de GATO. Você agora. Isso. GALO. Agora você. Muito bem. GALINHA. Muito bem. E assim tem outras. Agora, a sílaba G. Palavras que começam com esta sílaba. Você. Isso. Vou falar aqui, tá bom? GELO. GELADEIRA. GENGIBRE. Lá da historinha do biscoito de gengibre. Agora, palavras com a sílaba G. Você. Muito bem. Eu. GIORDANA. Nossa coleguinha GIORDANA. Você. Isso. GIRAFA. Olha, GIRAFA. Mais um? Muito bem. Agora, palavrinhas que começam com a sílaba GÓ. G e O. Vamos lá. Eu falo aqui e você falo aí. Vai aí. Muito bem. Tem isso aqui. GOU. GORILLA. GOLEIRO. Você. Você. Isso. Agora, com a sílaba GÚ. O G e o U. Fala aí. Vou falar uma aqui, tá bom? GUTO. É o GUTO da música GUTO bate com o martelo. Isso. Você. Olha, vou falar uma aqui, tá bom? GULOSO. Sabe o que é guloso? GULOSO é quando uma pessoa come, come, come. Já está com a barriguinha cheia, mas mesmo assim ainda quer comer. É uma pessoa gulosa. Então, crianças, você já conhece a sílaba da letra G? Vamos relembrar aqui de novo. G com A. Isso. G e o E. G e I. G e O. G e U. Muito bem. Agora, você vai pegar o seu livro letrar. Esse daqui, ó. Com o mascote roxinho, que tem o chapéu de cozinheiro na cabeça. Beleza. Pegou lá. Coloque, ó, na página 32. Isso mesmo. Sabe o que você vai encontrar? Vai encontrar a receita do biscoito de gengibre da historinha. A melhor receita que o garotinho fez. Lembrou? Então, olhe bem aí o livro de vocês, que a Tia Milene vai ler aqui. Passo a passo, como se faz essa receita. Tá bom? Beleza? Olha, meus amores. Depois eu vou perguntar, certo? Vou fazer algumas perguntinhas baseadas nesse texto que eu vou ler. Então, preste bem atenção. Vamos lá. Biscoito de gengibre. Ingredientes. Meus amores, os ingredientes são o que nós vamos usar para fazer esse biscoito. Certo? Então, vamos lá. Duas colheres de manteiga. Você tá vendo aí as duas colheres de manteiga? Ó. Então, preste atenção. Uma xícara de açúcar. Quatro colheres de mel. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas colheres de gengibre picado. E um ovo. Esses são os ingredientes. Agora nós vamos para como é que faz o biscoito. O modo de fazer. Então, vamos lá. Preste bastante atenção. Primeira coisa é o que? Primeiro, você vai pegar uma panela, juntar a manteiga, o açúcar e o mel e levar ao forro bem baixo. Primeiro, mexa com uma colher até obter uma calda. Segundo, depois em uma panela, penere a farinha de trigo e coloque o gengibre. Terceiro, misture bem, acrescente a calda e o ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. Quarto, embrulhe a massa em papel filme. Crianças, papel filme é um tipo de produto, papel, que dá para você conservar o alimento ali. Tá ok? Quinto, leve à geladeira por mínimo de 12 horas. Sexto, pré-aqueça o forno em 180 graus, temperatura média. Sétimo, abra com o rolo em uma superfície enfarinhada. Você vai abrir a massa, vai ser em uma mesa, colocar a farinha ali e colocar a massa em cima da farinha e abrir com o rolo. Ok? Oitavo, corte a massa com cortadores de formato variados. Se preferir, use a boca de um copo para fazer biscoitos redondos. É, igual aqueles cucos, sabe? Cucos que a gente adora. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o copo, ó, o copo. Veja essa parte aqui do copo, né? E fazer vários formatos redondinhos. Vamos lá. Décimo, leve ao forno. Opa! Nono, pulei gente, é o nove lá. Distribua os biscoitos na assadeira untada e enfarinhada. O que é untada e enfarinhada? É quando você pega a assadeira, que pode ser uma bandeja, uma forma, coloca assim, a margarina ou a manteiga, joga a farinha, certo? Para poder colocar os biscoitinhos para não ficar grudado lá na forma. Igual como a mamãe, a mamãe, a vovó, a tia faz aí, sabe o quê? Bolo. Vamos lá. Agora sim. Décimo, leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por 10 minutos. Décimo primeiro, retire do forno e deixe esfriar. E por último, décimo segundo. É essa última parte aqui, ó. Retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. E assim finaliza a receita de biscoito de gengibre. Agora presta atenção nas perguntinhas que a Tia Milene vai fazer para você, tá bom? Ó, muita atenção. Pega aí seu lápis de cor, todas as cores que você tiver, ok? Principalmente a cor amarela, azul, verde e vermelha. Pega aí. Então vamos lá. Eu vou esperar um pouquinho. Você pode pausar aí, tá? E vai lá buscar. Voltou? Nossa, muito rápido. Então vamos lá. Olha. Eu vou fazer aqui as perguntinhas e você vai circular, marcar o que a Tia Milene falar. Certo? Pegue aí o lápis de cor amarelo. Bom, circule o nome da receita. Ó, aonde está o nome da receita aqui? Cadê? Começa onde? Procure isso. Muito bem. Está bem aqui. Então você vai circular de cor amarelo. Ok? Beleza. Outra perguntinha. Cor azul. Pegue aí lápis de cor azul. Quais são os ingredientes? Você vai circular todos eles. Hum, aonde que estão os ingredientes? Aonde? Será que é aqui? Ou aqui? Ou essa parte aqui? Então se você achar, você vai circular todos os ingredientes. Ok? Outra perguntinha. Cor vermelha. Vamos lá. Que medidas são usadas para o açúcar e a farinha? Como é que nós vamos saber? Ó, as medidas são a porção. É a quantidade que você vai usar. Açúcar. Bem aqui está escrito, olha. Uma xícara. Uma xícara de açúcar. Está aqui. Uma xícara apenas. Então você vai fazer o quê? Vai passar uma linha da cor vermelha. Olha só. Uma xícara de chá de açúcar. Então você passa a linha certinha onde está. E a outra parte com a cor vermelha mesmo. Você vai colocar aqui, olha. Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Ok? Com a cor vermelha. Agora você vai pegar o lápis de cor verde. E vai contornar. Fazer um círculo. Olha a parte que você vai fazer isso aí. Qual foi o primeiro item do modo de preparo? Qual foi a primeira coisa que a Tia Melene falou do modo de preparo? Hum? Qual foi? A primeira coisa é isso aqui, olha. É o número um. Então você vai contornar da cor verde. Beleza. Contornou. Agora outra perguntinha. Qual foi o último item do modo de preparo? Qual foi a última coisa? Hum? Está bem aqui. Qual foi o último? Isso mesmo. Então contorne aí de verde. Ok? Beleza. Fez. Então você vai contar, certo? Você vai circular. Primeiro circule. Quantas vezes a palavra gengibre aparece aí no texto? Quantas vezes? Circula quantas vezes você achar? Com a ajuda de alguma pessoa aí em casa, tá bom? Mas aqui está a palavra gengibre. Só você ver cada letrinha dessa e procure aí no seu livro. Ok? Procurou? Circulou todas? Confira agora quantas. Conferiu? Coloque então aqui a quantidade. O número. Beleza. Fez. Muito bem. Você é muito esperto. Parabéns. Uhul. Não esquece de fazer a data da sua atividade. Bem aqui, ó. Nesses espaços. Aqui e também na página 33. Faça aí com capricho. Então aqui vai finalizando a nossa aula. Não esquece de ver o próximo vídeo. Tá bom? Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.